A Operação Verde Brasil 2 foi planejada a partir do decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro que autoriza o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, GLO. A ação é para prevenir e reprimir crimes ambientais como desmatamento e focos de incêndios na maior floresta tropical do mundo. Nós traçamos como prioridade esse tipo de operação para enfrentar as ilegalidades que vêm sendo cometidas notadamente nas terras afeitas à União, áreas de preservação e terras indígenas, buscando impedir e também trazer para as barras da justiça, da lei, aqueles elementos que estão cometendo infração. Atuam na Operação Fiscais do IBAMA e do ICMBio e de Forças Federais como Exército, Polícia Federal e Força Nacional de Segurança. Entre 11 de maio e 10 de junho, 3.800 homens das Forças Armadas reforçam o trabalho de fiscalização com 140 viaturas, aeronaves e embarcações. O orçamento inicial é de 60 milhões de reais. As atividades foram iniciadas sem aviso. No assentamento federal Vila União no Pará, do alto, a clareira na mata denuncia o trabalho ilegal de garimpeiros ou madeireiros. Eles fogem, deixando tudo para trás. Os agentes e soldados apreenderam máquinas e equipamentos. A área devastada pelos infratores vai ser submetida a um projeto de recuperação ambiental. Na Floresta Nacional de Jacundá, em Rondônia, uma madeireira clandestina foi desativada no primeiro dia da operação. Na Estação Ecológica Estadual da região do Rio Rinuro, em Mato Grosso, os agentes encontraram indícios de comércio de madeira ilegal. As operações são coordenadas pelos Centros de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa. O planejamento é feito com base em relatórios da Agência Brasileira de Inteligência, a PIN, e do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, que indicaram atividades ilegais em áreas protegidas por lei federal. A Amazônia Legal é formada pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. São 5 milhões de quilômetros quadrados, ou 59% de todo o território brasileiro. A Operação Verde Brasil 2 tem duração de 30 dias, mas a atuação da fiscalização será permanente no governo. Não é uma operação sazonal. Nós vamos levar isso até o final desse período de governo, no intuito de reduzir essas práticas ilegais que vêm ocorrendo ao longo dos últimos tempos. A Operação Verde Brasil 2